Vem, 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 vem Bicotinha, princesa da putaria Bota, bota, bota o gigote na mechota Bota, bota, bota o bigote na mechota De quatro que entra tudo, tá um tesão do caralho De quatro, de quatro, bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha DJ Cristiano Alves, um mês de dia Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota O que é isso? DJ Cristiano Alves, o meu DJ